Nos próximos capítulos da novela Império, Cristina novamente dará provas de que é uma gênia e vai chocar todo mundo. Ela descobrirá a câmera que o Maurílio mandou colocar na Império e vai montar uma armadilha para pegar o vilão. Ela vai fazer o feitiço se voltar contra o feiticeiro. Maurílio receberá o pior castigo de todos. Tudo deverá acontecer enquanto Maurílio estiver assistindo a sala do comendador pela sua câmera escondida. O vilão abre o seu computador e comenta consigo mesmo. Vai começar mais uma sessão pipoca. Cheio de raiva, Zé Alfredo aparece gritando para Cristina e Josué. Eu descobri tudo! Cristina fica confusa e fala. Calma! Eu não estou entendendo. O que foi que aconteceu para o senhor marcar essa reunião assim? Zé Alfredo responde. O sem-vergonha do Silviano me peitou. Me esculachou como se eu fosse da laia dele. Se eu tinha alguma dúvida de quem é o vilão dessa história, eu não tenho mais. É ele. É o canalha do Silviano. Vigiem esse patife em todos os lugares. Cada passo dele. Maurílio começa a entrar em choque com tudo o que houve e Josué diz. Pode deixar comigo, comendador. Ainda nervoso, Zé Alfredo fala. Eu vou denunciar o Maurílio e o Silviano para a polícia. Eu tenho motivos de sobra para ter certeza de que tem dedo do Maurílio aí. Esses dois têm muito o que explicar para a polícia. Inclusive, sobre as identidades falsas deles. Maurílio entra mais em choque ainda e comenta consigo mesmo. Agora ferrou de vez. O homem de preto não pode chamar a polícia. Sem imaginar que está sendo espionada, Cristina se aproxima de seu pai e fala. O senhor está certo. Tem que falar com a polícia mesmo. Zé Alfredo diz. Eu vou mover céu e terra para botar aqueles dois atrás das grades. Agora chegou a hora da reação. Eles vão ver com quem eles mexeram. Eles vão ver do que o comendador José Alfredo Medeiros é capaz. Cheio de medo, Maurílio pega o seu telefone, faz uma ligação misteriosa e fala. Olha, os nossos problemas se agravaram porque eu acabei de ouvir na escuta que ele está querendo colocar a polícia no meio. Se isso acontecer, não vai ser nada bom para os nossos planos. Nós não podemos mais esperar, certo? A nossa única saída é colocar o nosso plano em prática e vai ser agora. Vamos acabar com a vida do comendador. Mas o que Maurílio não imagina é que nesse instante, Bruna escutou tudo por trás da porta. Em choque, a filha de Daniele diz a si mesma. O Maurílio quer acabar com o comendador. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que impedir que isso aconteça. Eu vou agir e vai ser agora. Rapidamente, Bruna procura por José Alfredo e o encontra conversando com Cristina. Aflita, a menina diz. Comendador, eu tenho que falar uma coisa muito séria para o senhor e tem que ser agora. José Alfredo pergunta. Nós não podemos falar em algum outro momento. É que agora eu estou um pouco ocupado. Sem pensar duas vezes, Bruna grita. O Maurílio está de olho em vocês e disse que vai acabar com a sua vida. José Alfredo arregala os olhos na mesma hora. Encara Bruna e pergunta. O que foi que você disse? A menina responde. Foi isso mesmo que o senhor ouviu. Eu escutei tudo por trás da porta. O Maurílio estava assistindo alguma coisa pelo computador. Depois ele fez uma ligação e falou que você estava querendo envolver a polícia. Ele disse que vai acabar com a sua vida antes que isso aconteça. Cristina entra em choque e pergunta. O que? Ele ouviu meu pai dizer que ia chamar a polícia? Bruna responde. Pelo que eu entendi sim. Ele disse que ouviu tudo pela escuta. Vocês precisam fazer alguma coisa ou ele vai acabar com a vida do comendador? Cristina pergunta. Você conseguiu ouvir algum nome? Sabe com quem ele estava conversando? Bruna responde que não e Zé Alfredo questiona. Você ainda tem dúvidas de que ele estava falando com o Fabrício Melgaço? Cristina responde. Com certeza não. Mas o que não sai da minha cabeça é como foi que ele soube que você pretende colocar a polícia no meio. Bruna avisa. Ele pode ter colocado alguma câmera escondida na sua sala. Ele pode estar assistindo vocês. Cristina pensa e diz. É uma possibilidade. A gente tem que procurar essa câmera, mas temos que tomar cuidado para que ele não perceba isso. Cheio de raiva, Zé Alfredo comenta. Se alguém tiver alguma câmera por aqui, o Maurílio será um homem morto. Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Império. Aproveita e me conta se essa novela deve ser reprisada novamente no Vale a Pena Ver de Novo. Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Na continuação, o comendador agradece a Bruna pela ajuda que ela deu e a menina fala. Não precisa me agradecer, comendador. Se o senhor quiser, eu posso continuar investigando. O comendador pensa e diz. Eu acho tudo isso muito perigoso. Tome cuidado. A gente não sabe do que esse homem é capaz. Bruna fala. Pode ficar tranquilo. Eu vou tomar todo o cuidado do mundo. Qualquer coisa eu aviso você ou a Marta. Bruna sai andando para continuar as suas investigações e Cristina diz. Vamos lá pai, vamos disfarçadamente procurar essa tal câmera. Zé, Alfredo e Cristina entram na sala da Império e começam a andar por todos os cantos procurando o objeto. Eles disfarçam para que Maurílio não perceba o jogo deles e após pouco tempo, não encontram nada. Cristina pensa um pouco, chama o seu pai para fora da sala e avisa. Eu tive uma ideia. O comendador diz. Por favor, me diga que vai ser uma ideia boa. A gente tem que dar um jeito de encontrar essa câmera. A moça explica. Meu plano é melhor. Se a gente tirar as câmeras de lá, ele vai perceber e vai bolar um outro plano. A gente precisa fazer algo para confundir ele. Nós temos duas opções. A primeira é encontrar a câmera e trocar ela por outra câmera com imagens congeladas. Assim, o Maurílio vai ficar vendo a mesma coisa sempre. Zé, Alfredo, pensa e pergunta. E qual a outra opção? Cristina responde. A outra é a gente entrar no jogo dele. É fingir que ele está no comando. Assim, nós vamos sempre estar um passo à frente dele. O comendador fala. Eu gostei dessa sua ideia, mas como é que você pretende fazer isso? Cristina explica. Nós vamos vender a Império a preço de banana para o Maurílio. Zé, Alfredo, entra em choque na mesma hora e questiona. Você endoidou de vez? Como assim vender a Império? Eu jamais vou fazer uma coisa dessas, ainda mais para ele. Cristina diz. Presta atenção no plano. Na frente da câmera, nós vamos comentar que o único jeito que nós temos para nos livrar de toda essa crise será vender a Império a preço de banana para o Maurílio. Assim, ele vai mudar os seus planos e não vai querer acabar com a sua vida por enquanto. Nós ganhamos tempo e reunimos as provas para entregar eles à polícia. O comendador pensa e fala. Tá bem. Eu acho um pouco arriscado, mas tudo bem. A Bruna também está investigando. Ela vai tentar reunir algumas provas. O que a gente precisa agora é de tempo. Temos que ganhar tempo. Não demora muito e Zé, Alfredo, convoca uma reunião com a Marta e Cristina em sua sala. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Maurílio assiste a toda a cena e comenta consigo mesmo. Se tudo der certo, essa será a última vez que eu irei ver o comendador fazendo alguma reunião na sua sala. Mas o que o vilão não imagina é que nesse momento, Bruna está aproveitando a distração dele para achar alguma prova que o coloque atrás das grades. Na Império, Marta pergunta. Por que você me chamou aqui com tanta urgência, Zé? Eu tenho um monte de coisa para fazer. Um monte de assuntos para resolver. O comendador fala. Marta, Cristina, eu pensei bastante e queria comunicar vocês duas primeiro. Eu cheguei à conclusão de que a única chance que nós temos de sair dessa crise é vender a Império. Marta arregala os olhos e questiona. Por acaso você ficou louco, Zé? Nós não vamos fazer uma coisa dessas. Nós não vamos vender a Império. Cristina explica. Marta, nós analisamos as contas profundamente e não tem outra saída, a não ser vender a empresa. Eu não queria fazer uma coisa dessas. Eu tentei evitar ao máximo, mas eu não consegui. Infelizmente, esse é o único jeito. Marta diz. Eu não posso acreditar em uma coisa dessas. Cristina respira fundo e fala. Pai, eu sei que o senhor vai odiar isso. Inclusive, agora mais cedo estava falando até de mandar prender o Maurílio. Mas o senhor vai ter que desistir desse plano. Novamente, o Maurílio é a única pessoa que poderá nos salvar. Eu vou conversar com ele. Vou explicar a situação. E vou torcer para que ele compre a nossa empresa. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Maurílio arregala os olhos e comenta consigo mesmo. Espera aí. Mas isso muda tudo. O comendador estava querendo me colocar atrás das grades agora mesmo. E vai acabar me vendendo a empresa? Sem imaginar que está caindo em uma enorme armadilha, Maurílio pega o seu telefone, faz uma ligação misteriosa e fala. Você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Parece que a Império vai vir de vez para as minhas mãos. Eu não vou tirar a vida do comendador. Não por enquanto. Eu vou comprar a Império com o dinheiro que a gente roubou dele. E depois eu dou um jeito de arrancar a cabeça dele. Maurílio continua conversando ao telefone sem se dar conta de que, nesse momento, Bruna está escondida em um canto gravando toda a conversa. Rapidamente, a moça vai até um canto e comenta consigo mesma. Essa gravação é a prova que estava faltando para o Maurílio ir para a cadeia. Eu preciso falar com o comendador agora mesmo. Bruna sai andando e, de repente, ela encontra um papel jogado nas coisas de Maurílio. A filha de Daniele começa a ler o que está em suas mãos. Em choque, ela arregala os olhos e fala. Não pode ser. Isso é muito mais grave do que eu pensei. Eu sabia que o Maurílio não prestava, mas nunca poderia imaginar uma coisa dessas. Rapidamente, Bruna dispara a ligar para Marta, mas a esposa do comendador não atende. Poucos segundos se passam e ela grava um recado. Alô, Marta. Venha me buscar agora. Eu gravei o Maurílio dizendo que ia acabar com a vida do comendador. Eu também encontrei um documento que pode colocar ele atrás das grades. Vem logo. Eu preciso te mostrar tudo isso. Bruna termina de gravar a mensagem, olha para trás e dá de cara com o Maurílio. Imediatamente, a moça se enche de medo e começa a tremer. Maurílio olha no fundo dos olhos dela e pergunta. Com quem você estava falando? Era com a Marta? Você me gravou falando o quê? Bruna fica com mais medo do que já estava. Maurílio perde a paciência, segura a menina com força e fala. Então quer dizer que você é uma espiã dos Medeiros. Você não devia ter feito isso. Agora eu vou ter que me livrar de você. Bruna se desespera mais ainda e percebe que não há mais nada a ser feito. Enquanto isso, na Império, Marta fala. Eu não concordo nem um pouco com essa decisão de vocês. Marquem uma reunião com a diretoria e vamos pensar melhor nisso. A Imperatriz sai andando e Cristina fica sozinha com o Comendador. Em um canto fora da sala, a menina pergunta. E aí, pai, você acha que isso pode dar certo? Zé Alfredo responde. Eu espero que sim, minha filha. Essa é a nossa única saída. Cristina pergunta. E agora, o que a gente faz? O Comendador responde. Agora é aguardar alguma reação dele. Só assim para sabermos se o plano deu certo. De repente, Marta aparece desesperada e fala. Zé, acho que aconteceu alguma coisa muito séria com a Bruna. Ela me gravou uma mensagem dizendo que reuniu algumas provas que pudessem colocar o Maurílio na cadeia. E depois ela sumiu. Zé Alfredo e Cristina começam a ficar desesperados. E o Comendador pergunta. Como assim ela sumiu? Ela não falou mais nada? Liga pra ela. Marta responde. Eu já liguei. Ela não atende. O telefone dela está dando fora de área. Zé, a gente precisa fazer alguma coisa. Nós temos que impedir que alguém faça alguma maldade com a Bruna. Eu estou com um pressentimento muito ruim. Essa menina deve estar sofrendo na mão daqueles dois. O Maurílio é louco. Se ele der um flagra nessa menina, ele vai acabar com ela. Zé Alfredo diz. Alguém chama o Josué agora mesmo. Nós vamos até lá. Se o Maurílio tiver encostado um dedo na Bruna, eu vou acabar com a vida dele. Cristina fala. Vão indo lá vocês dois com o Josué. Enquanto isso, eu vou ficar aqui e vou chamar a polícia. Com lágrimas nos olhos, Marta fala. Vamos logo, Zé. Eu jamais vou me perdoar se alguma coisa acontecer com a Bruna. Vamos rápido. Enquanto isso, no hotel, Bruna começa a chorar desesperadamente e fala. Sai de perto de mim. Você está me machucando, seu monstro. Maurílio diz. Eu vou acabar com você. Eu vou fazer você se arrepender de ter traído eu e a sua mãe, entendeu? Eu vou fazer você virar comida de tubarão. A sua mãe nem vai querer saber o que aconteceu com o seu corpo depois que eu me livrar de você. Desesperada, Bruna começa a gritar por socorro, mas ninguém a escuta. Poucos segundos se passam e o comendador chega acompanhado de Josué e Maria Marta. Sem pensar duas vezes, ele quebra a porta do quarto, invade o local e parte pra cima de Maurílio enquanto grita. Sai de perto da Bruna, seu lixo. Eu vou acabar com você, seu desgraçado. Maurílio tenta avançar em cima do comendador, mas Josué ajuda o seu amigo e impede que o pior aconteça. Poucos segundos se passam e a polícia chega no hotel. Maurílio é preso por colocar a câmera escondida na Império e por todos os outros crimes. Enquanto isso, Cristina encontra a câmera escondida atrás do duto do ar-condicionado e comemora que, finalmente, o vilão de sua vida foi pego. E ainda tem mais novidades. Pra ficar sabendo, basta clicar no vídeo que tá aparecendo pra você aqui na tela. Todo dia tem resumo aqui no canal e eu estou te esperando. Tchau. Tchau. Obrigado.